Eu sou Elisa Tuchon Fingerman e eu vou te ensinar a fazer isso. Primeira expressão, a primeira expressão que você vai incorporar para ser um verdadeiro mal-humorado francês de verdade, você vai falar Je n'en sais rien, je n'en sais rien. O que significa je n'en sais rien? É uma expressão que a gente usa para mostrar desinteresse por alguma coisa e dizer que você não tem a menor ideia desta coisa que estão perguntando para você, por exemplo. Agora, talvez você se pergunte, o que é esse en no meio? Por exemplo, se eu pergunto, tu sais où est Pierre? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, esse en, significa que eu não sei nada sobre isso que você está me perguntando. Então, é uma maneira de simplificar a frase para não precisar repetir, eu não tenho a menor ideia de onde está Pierre, por exemplo. Então, já pode incorporar essa no seu vocabulário, je n'en sais rien. O último aspecto importante da gente perceber dessa frase é que a gente diz, je n'en sais rien. A frase correta seria, je n'en sais rien. Aqui, a gente faz a contração do je com o ne, e aí vira, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. O ne desaparece da frase, e essa é a forma como os franceses falam no dia a dia mesmo, de uma forma muito mais rápida e corriqueira. Elisa Gatine, o que você quer dîner? Je n'en sais rien. Agora, talvez você ache que os franceses são formais sempre, só que fique você sabendo que nem sempre eles são tão formais assim. Por exemplo, se eles querem dizer que eles querem que você saia de algum lugar, mas eles querem mostrar com vontade que eles estão muito afim que você deu fora de algum lugar, eles vão falar degage, degage. Inclusive, eles nunca vão falar degage, que seria o verbo conjugado para vu no imperativo. Aqui, a gente usa para tu, para mostrar realmente uma informalidade, uma insatisfação com alguma situação. Então, os franceses falam degage, que seria então o dá o fora. Dá o fora daqui, degage. Degage, Milly, veton! É claro que eles têm também aquela mania de bufar. E por isso, eles podem falar a nossa terceira frase de hoje. Je n'ai mar. Je n'ai mar. Je n'ai mar. De novo, eu estou fazendo a contração de je com en. E aí vira je n'ai mar. Je n'ai mar. Que não seria uma frase na negativa, mas je n'ai mar significa eu estou de saco cheio. E finalmente, o último, que é uma expressão muito usada em diversas situações. E com certeza, se você já assistiu alguma série em francês, Ou mesmo se você gosta de ouvir música, um tipo de música mais informal em francês, Você já ouviu essa expressão. E eu te convido a incluir essa expressão também no seu dia a dia, apenas com os seus amigos. Que seria fecher. Fecher. Aqui eu não estou dizendo o que me irrita, mas é como se eu dissesse Na verdade, verdadeira, a tradução literal de fecher, seria faz cocô. Fecher. De uma forma bem informal, tipo me faz cagar. Fecher. Mas eles usam isso para diversas situações. Eles podem falar isso para uma situação, para uma pessoa, para alguma coisa que aconteceu no mundo. Fecher. Ou mesmo para, simplesmente, reclamar da vida, como um bom francês. É, menino! Tu fez chier! Agora eu quero saber se vocês são verdadeiros franceses. Do que vocês estão com vontade de reclamar na vida? Escrevam aqui embaixo nos comentários. E é claro, reclamem em francês. Esse vídeo foi feito especialmente para Silvia Jauras. Silvia, um gros bisu. E, j'espère, des reclamations, des formas de respeitar em francês. Respeitar significa reclamar em francês. Um gros bisu. E à la próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do EVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti! Allez, venez! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.